canood ts 2000 com o seguinte problema ou os seguintes problemas convém estamos no setor principal e temos aqui sinal no sub-receptor também temos sinal estamos em ambos em fm eu estou a injetar um sinal de menos 73 dbm ali nos 144 9 hertz e o sinal está lá certo em ambos os setores só que não ele de facto está cá o sinal aqui no setor principal mas se aumentamos o volume para o máximo no máximo estão a ver não temos nada a indicação de sinal mas áudio não há nenhum o escolar está tudo aberto muito embora no sub-receptor o escolar também está tudo aberto no sub-receptor aqui já temos recepção ou melhor temos áudio recepção temos nos dois não é temos áudio se voltarmos para o receptor principal e passamos para ssb perdemos o sinal a recepção é a mesma coisa mas temos áudio mas temos áudio continuamos com a recepção no sub-receptor perdemos a recepção em ssb mas temos áudio lsb é a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa e am a mesma coisa temos áudio mas não temos nenhum sinal no entanto vamos baixar aqui o volume vamos porém outra vez em fm temos um power 5 watts e vou passar para aqui no monitor de serviço passar para as leituras de transmissão eu vou transmitir e temos transmissão temos a lc e de facto indica aqui no velhinho marconi transmissão se pusermos em cw por exemplo transmitimos a mesma coisa e no fundo está dentro da frequência ok ali uma diferença entre fm e cw que é normal portanto não temos recepção em todos os modos menos em fm que vemos lá a indicação de recepção muito embora não temos áudio nenhum temos áudio nos outros modos mas não temos recepção temos o equipamento já aqui de pernas para o ar como vocês podem ver eu já sei onde é que está o problema está aqui na TX RX1 e vou tentar explicar-vos antes de vos dizer onde está tentar explicar-vos qual é o percurso do sinal até chegar a esse problema resumidamente uma parte do percurso do sinal que é essa parte que nos interessa no fundo mais é claro que os problemas que nós identificamos tem a ver com o receptor principal não é não com o secundário muitos deles desenvolvem-se aqui nesta placa muitos deles estão fazem o seu percurso nesta placa inclusive as bandas desde o HF 6 metros 2 metros 70 centímetros e 23 centímetros neste caso também tem o opcional todas elas começam na sua etapa de início em termos de recepção mas depois vêm todas aqui esta placa ATXRX1 e juntam-se e depois partilham o sinal partilham o circuito até depois chegar aqui a a control unit até o sinal ser enviado a partir deste conecto que está aqui por baixo ser enviado para a control unit pode ESP e então obtemos então o áudio dessa desses modos e depois é que volto outra vez aqui para esta placa para a parte de áudio para vocês perceberem vou tentar ser rápido vamos aqui começar logo numa parte já mais em que os sinais as bandas já estão todas partilham o circuito todo já passámos essa parte e estamos já no no penúltimo da penúltima frequência intermédia a penúltima FI que se processa bem lá estou no sítio errado estou no sítio errado ok que é aqui neste mixer é aqui que obtemos a terceira FI de no Q700 e no Q701 ok aqui obtemos os 455 kHz que é a terceira frequência intermédia curiosamente depois temos aqui os filtros temos aqui esta parte com os filtros curiosamente todas as bandas vêm por este caminho no entanto depois aqui em termos de modo o modo de FM separa-se do modo de SSB se vocês repararem aqui vem um caminho que é o modo SSB e daqui sai outro caminho que é o em modo FM deixe-me lá puxar um bocadinho mais para aqui em modo FM nós temos o caminho que vem para este CI o IC1 que nada mais nada menos que é o detector e aqui vai ser então gerado a frequência de áudio para FM e também é o CI responsável também pelos SQLs e por outras funções depois o sinal sai vai por aí fora isto em FM todas as bandas em FM não é? o sinal vai por aí fora chega aqui a este O Pump está aqui este O Pump vai por aí fora continua continua por aí fora até chegar ali a um integrado mais abaixo nomeadamente este que está aqui ao IC7 este multiplexer ok chega aqui ao CH0 ou seja o canal 0 em relação ou à parte da SSB acontece também aqui a questão do o que já vos disse dos 455 kHz mas em SSB CW e AM ainda temos mais uma frequência intermédia que vai sair daqui então o sinal dos 455 kHz passa por este amplificador continua continua por aí fora chega aqui também a este O Pump sai passa por um filtro mais um amplificador o sinal continua e vai ter aqui o IC3 que é o último mixer este mixer vai criar a frequência intermédia de 12 kHz ok essa frequência intermédia sai por aqui temos mais um amplificador e vai por aí fora por aí fora até chegar então ao aqui ao IC7 ao multiplexer o que é que é este multiplexer? este multiplexer é é no fundo para ser mais claro é um comutador um switch ele seleciona conforme nós selecionamos os modos ele seleciona tanto a parte que vem de FM que é esta que vem aqui que vem aqui para o canal zero e a parte que vem que vem de SSB CW e AM que é o canal 1 ele seleciona sai um sinal e esse sinal é o sinal que vai vamos acompanhar este caminho é o sinal que vai depois ter ou a control unit neste caso sai no CN18 aquele conector que eu vos mostrei e vai para a control unit na control unit depois é que então vai para o DSP e faz então o processamento desse sinal o problema está neste integrado neste multiplexer ele não está está de facto a chegar aqui o sinal de SSB está a chegar o sinal de FM mas não está a sair absolutamente nada em direção ao conector que vai dar a control unit e já agora que nós estamos aqui já vi vocês já viram o esquema vocês vão ver aqui o o integrado que eu me estou a referir é este ali aqui uma coisa para apontar o integrado o integrado que eu me refiro reparem que está aqui reparem que está aqui o conector então que vai para a control unit é este aqui e o integrado é este aqui este crino o IC7 o tal multiplexer ele recebe deste lado os dois sinais o canal 1 e o canal 0 aliás canal 0 e canal 1 e depois sai deste lado o sinal que vai para a control unit então já agora eu já fiz este teste mas vou demonstrar-vos aqui para vocês verem realmente o que está a acontecer como vêem estamos olha lá aqui a frequência saiu ligeiramente estamos em 14 e 200 modo FM não temos áudio nenhum como vocês sabem muito embora tenhamos ali um sinal não é e esse sinal corresponde àquilo que eu estou a injetar que são menos 50 dBm menos 14 e 200 e o que é que vou fazer vou ver aqui no osciloscópio vou ver se o sinal está a chegar então ao canal 0 ao canal 0 do em FM portanto eu não vou fazer tirar aqui a não vou pôr a ponta de prova aqui mesmo nos pinos do integrado que é um integrado muito pequeno e eu não estou com a lupa estou a ver através da câmara e vou colocar aqui num local perto aqui precisamente é complicado sem estar a ver bem ok e temos um sinal neste caso é um sinal de AF dos tais de 1 kHz que no fundo é o que está aqui a ser gerado não é? o sinal está lá a chegar vou tirar a ponta de prova estão a ver? desapareceu agora mudamos para SSB ser SSB podia ser outra banda qualquer outro modo qualquer como vem temos áudio mas não temos sinal nenhum e com menos 50 dBm convém nada aqui não temos nada no SMT então fazemos o mesmo procedimento neste caso é no outro local neste caso é no outro local é no canal 1 mas eu também não vou pôr ali no terminalzinho do integrado vou pôr aqui num condensador que está antes vou pôr aqui a ponta de prova e é aqui que nós vemos e lá temos então o sinal dos 12 kHz ok a questão é que depois desse depois do integrado ele não está a enviar absolutamente nada para a control unit vou pôr aqui depois também aqui ao lado num condensador isto sem estar a ver como deve ser é complicado mas pronto não tem nada não tem sinal absolutamente nenhum já agora será que o o integrado está a ser alimentado? aqui aqui é nudo no esquema é amiga e diz que é ali a alimentação vocês estão a ver? onde diz VDD estão a ver? é no pino 8 a alimentação é de terá que lá estar de 7.9 volts estão a ver? vamos ver se temos lá de facto essa alimentação e se o integrado realmente está a ser alimentado porque se não tiver ficamos na mesma não é? é porque o problema não é no integrado é para agora tem que ser ali 7.9 não é? vimos e a tensão que temos lá é de 7.8 praticamente 7.9 certo? portanto o integrado o integrado está a ser alimentado mas não está a fazer o trabalho dele de comutação de switch não está a fazê-lo portanto vamos substituí-lo aqui está a TXRX Unions já retirada eu retirei eu retirei eu podia fazer a substituição ali no rádio mas vou analisar aqui mais uns pontos e até porque é mais fácil depois é mais fácil ter acesso aqui à OCI que nos interessa está ali pequenino mas eu queria vos mostrar aqui uma parte devo-vos dizer que este rádio já esteve aqui em manutenção há a volta de 2 anos atrás e também com problemas aqui a nível dos amplificadores e amplificadores de recepção no front-end principalmente este aqui já deu muitos problemas ao colega ao dono do equipamento e se vocês repararem já está outra vez com a solda meio estranha eu vou tentar tocar aqui a solda melhorar isto mas lá está o aquecimento neste componente é bastante bastante alto eu neste equipamento e tirei e também já era para fazer isso retirei a placa completamente porque vou fazer também aquela aquela pegareidezinho aqui no com o termopad por baixo da placa em contacto com com a placa de metal para dissiparmos a alta temperatura que acontece aqui neste local vou aplicar aqui junto à placa como vocês vêm tentar com esta coloração e então depois com o termopad a coisa altera completamente é uma coisa que fica bem melhor portanto é um sítio complicado mas enfim agora o que nos interessa mesmo é substituir aqui o componente componente retirado e substituído cá está o componente novo também refiz ali a solda do daquele transistor amplificador será que era mesmo este o problema? este componentezinho não sei já está tudo ligado outra vez tudo como antes como vos disse coloquei o termopad aqui o outro componente já lá está vamos ligá-lo as características são as mesmas da há bocado vamos ver-se uma coisa ali os menos 50 dBm pode ser não há problema menos 50 dBm está ligado à fonte vamos ligá-lo a ver se está alguma coisa não é? ah pois é ah pois é voltamos a ter receção aí está o amplificador está desligado vamos ligá-lo agora aí está perfeito e enfiamos será que está? será que recuperámos o áudio em FM e o sinal já tínhamos não é? será que o áudio também foi recuperado? exatamente perfeito afinal era mesmo aquele componente se é que havia dúvidas na altura que estava a pôr aqui os flat cables uma vez de ter a placa toda apercebimos que um dos flat cables que nem sequer devem ligar aqui a TXRX Unit vem lá de baixo de outra placa aqui para a TXR Unit aqui neste socket que é este cabo este flat que está meio corroído mas não foi isso que me chamou a atenção é que de um lado está azul tem azul do outro lado tem branco isto já foi algo que foi aqui colado este branco eu na altura que fiz manutenção a este trabalho há dois anos atrás não me lembro de isto passou-me provavelmente passou-me tem aqui um bocadinho de corrosão como vocês veem e não é só isso os cantos reparem nos cantos do flat cable estão massacrados principalmente deste lado não é não me apercebi disto disto aqui na altura vou substituir tenho por acaso tenho flat cables para ali novos vou substituir pronto flat cable substituído e agora sim vamos fechar o equipamento e está pronto a utilizar equipamento de novo montado a funcionar perfeitamente sem qualquer problema já temos aqui recepção perfeita S9 que é no TS2000 é menos 81 dBm FM não tínhamos áudio tínhamos ali um sinal mas não tínhamos áudio já temos a leitura de sinal em FM é diferente da em SSB portanto isto é normal estar em fundo de escala como veem áudio em FM portanto o problema está resolvido está tudo a funcionar TX tem todas as bandas todos os modos está pronto espero que tenham gostado um abraço e até uma próxima tchau 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 tchau